A gente começa essa edição com uma história de luta pela vida. Um bebê de apenas um ano e nove meses aqui de Sorocaba foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal. É uma doença degenerativa que afeta as células nervosas que controlam os músculos. Pra complicar, gente, o remédio usado no tratamento é considerado o mais caro do mundo. Sabe quanto custa? 10 milhões de reais. A pequena Isis de um ano e nove meses é o xodó da família. Com jeito gracioso e sorriso inocente, ela encanta todos por aqui. E quando se junta com a irmã Stephanie, é aquela festa. Teve até beijinhos pra nossa câmera. O que não falta também é carinho, cumplicidade e afeto entre mãe e filha. Ai meu Deus, dito Ariel, meu pai deve estar furioso. Realmente ele estava. O reino inteiro está esperando para ouvir você cantar. E você ficava vagando por nobres afundados, procurando lixo de humanos. Com tão pouca idade, Isis Lorena já trava uma batalha gigante contra uma doença degenerativa denominada AME, que significa atrofia muscular espinhal. A doença de caráter genético afeta um em cada 10 mil nascidos vivos. E é a principal causa genética de morte em bebês. A doença faz com que o organismo produza níveis baixos de uma proteína essencial para a função dos neurônios motores que controlam os músculos e outros tecidos corporais. Existia muita fraqueza. Ela caía muito, ela sem suporte, ela deitava, caía. Ficava muito fraca, o pescocinho dela voltou a ficar mole. Foi os primeiros sintomas que a gente teve quando descobriu a doença. Quando eu passei com um médico em Campinas, ele falou assim que era para a gente se preparar. A luta ia ser grande. Mas se a gente conseguisse, a Isis ter uma qualidade de vida muito melhor. A doença rara da Isis requer um tratamento também raro. E por sinal, muito caro. A família não tem condições de pagar, porque é quase 10 milhões de reais. Ela vai ficando fraca nos músculos, não vai tendo força nas pernas, nem nos braços. É perigoso ela não conseguir mais respirar sozinha, ter problema para deglutir, ficar se engasgando. Eu peço a Deus que a justiça ajude a gente a conseguir logo esse medicamento. A esperança da família é o processo judicial aberto pela advogada Graziella Costa para que a Isis tenha direito ao medicamento por parte do governo federal. A União teria a responsabilidade, ela tem na verdade a responsabilidade, porque a tutela das nossas crianças pertence ao nosso país. A advogada confirma que o preço do medicamento realmente é astronômico. Explica por quê. Todos os medicamentos que são para doenças órfãs, que são doenças raras, têm um valor agregado maior. Mas não justificaria, no Brasil ele está saindo ao valor de 9 milhões de reais. Nos Estados Unidos é 2,5 milhões de dólares. Às vezes a criança ou a pessoa, o paciente, a pessoa que realmente precisa de tratamento médico, não tem a oportunidade de realizar o tratamento, porque esse direito acaba sendo procrastinado. A demora é tanta que impede a pessoa de ter o direito de continuar viva. Enquanto isso, a família da pequena paciente corre contra o tempo. Segundo Daiane, o tratamento indicado para a Isis tem que ser feito antes que ela complete 2 anos e meio. Não tem preço, não há dinheiro no mundo que pague. Ter uma vida boa, ela ter uma criação comum, igual todas as crianças. Situação complicada, né? Imagina a angústia desses pais. Olha, nós procuramos o Ministério da Saúde, mas até o momento não tivemos resposta.